Você sabia que existem inúmeras vantagens em ser feio? Pois então confira os principais benefícios a seguir. 1. Ninguém duvida da capacidade de um feio, pois se ele chegou onde está, com certeza foi por causa do seu talento e competência. 2. Quando um feio consegue se casar, ele muito provavelmente está diante do amor verdadeiro. Se ele também for pobre, a probabilidade é ainda maior. 3. Enquanto pessoas bonitas chamam a atenção por onde passam, os feios conseguem se camuflar na multidão e podem usar isso a seu favor. 4. Os feios sofrem menos os efeitos do tempo em sua aparência, ou seja, quando um feio envelhece, ele não fica feio, pois ele já era feio antes. 5. A vida é bem mais desafiadora e estimulante para os feios, pois precisam se superar a cada dia para compensar a beleza que lhes falta. 6. A feiura, de algum modo, é superior à beleza, pois a beleza é passageira e se acaba com o tempo, mas a feiura permanece eternamente. Essa lista fez sentido para você? Então... Moni, Moni, keep to you. 1. 2. 2. 2. 3. Dois cavalos sem Água mole, pedra dura e o vento transparente Todos os elementos, seja inteligente Terra, fogo, ar, água Os elementos, polícia para Terra, fogo, ar, água